E a polícia de Presidente Prudente procura os vândalos que invadiram uma escola do Jardim Morada do Sol e fizeram vários estragos. As aulas tiveram que ser suspensas por meio período. Na parte da tarde, as aulas voltaram ao normal na escola Odete Duarte da Costa, graças ao trabalho rápido de limpeza e pintura das lousas. Mas cerca de 140 crianças tiveram o período da manhã prejudicado por conta do vandalismo. Seis salas de aula ficaram desse jeito. Os vândalos usaram tinta guache e acrílica da própria escola para sujar paredes, lousas e carteiras. Numa das salas, ainda passaram fita crepe no mobiliário. Segundo a Secretaria de Educação, apesar do ocorrido, nada foi roubado. A escola atende em torno de 600 crianças, entre Maternal, Educação Infantil e Fundamental 1. Funcionários da escola acreditam que quem praticou o crime tenha entrado na unidade por esta porta que estava sem um dos vidros. O caso está sendo investigado pela polícia.